Música Olá pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando Educação no Ar. O tema de hoje é leitura. Dados da última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelam que 44% da população brasileira não lê. Apenas 56% tem esse hábito. Para mudar essa realidade, é preciso incentivar a leitura. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a escritora e diretora do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, Gassi Simas. Gassi Simas é educadora, filósofa e agente cultural. Tem 21 livros publicados em português e espanhol. É tradutora, palestrante e contadora de histórias. Desenvolve conferências e workshops que incentivam a leitura e escrita literária para estudantes, professores e outros profissionais. Primeiro, seja bem-vinda ao Educação no Ar. Na sua opinião, a que se deve esse baixo índice de leitura dos brasileiros? Realmente, em outros países, as pessoas têm um hábito de ler muito maior do que os brasileiros. Mas, em Brasília, a gente nota que os adolescentes são muito mais incentivados, sem dúvida, as crianças também, pelos professores. As escolas estão trabalhando sempre para elevar esse número. Com tanto incentivo nesse sentido de feiras, feiras nas escolas, feiras nas comunidades, bienais em Brasília Total, feiras de livro, salões de livro, esse número com certeza vai crescer. Você acha que o incentivo deve começar cedo, desde a infância? Como os pais podem incentivar esse hábito dentro de casa? Começar desde cedo é muito importante. Esse desde cedo é desde barriga. E aí eu pego outro gancho, que é, se a pessoa tem o hábito de ler, ela vai ler independente de estar cansada, sabe, tem muito trabalho para fazer. Tem diversas coisas que, às vezes, impedem a pessoa momentaneamente de ler. Mas, se a pessoa tem o hábito de ler, ela lê uma página mínimo durante a noite, na hora do almoço, enquanto está almoçando, nos 15 minutinhos, a pessoa sente a necessidade de continuar lendo. Uma coisa que eu sempre digo para os pais, quando eu estou em palestra e para alguns professores, olha, você não tem tempo de ler, você está fazendo uma faculdade, você está fazendo um doutorado, você está fazendo... No seu material, que você já é obrigado a ler, se você está perto do seu filho pequeno, leia com uma entonação diferente, que aí ele vai dizer, no mínimo, por que meu pai está lendo assim? O que será isso? Ele vai despertar curiosidade. Como está o mercado da leitura no país? Há espaço para novos escritores? Crescendo bastante, cada vez mais, graças a Deus, porque isso tem uma produção, uma variedade muito grande, uma credibilidade muito grande. Quem ganha conhece a população, mas existe sempre espaço para mais um. Em 2013, nós tivemos, durante a Feira do Livro, nós recebemos crianças das escolas públicas que já estavam com sete anos no seu segundo livro, escrevendo, produzindo. Tudo bem que é dela, ela nasceu com a sede de ler e de escrever e de produzir, mas a gente tem exemplos bem pequenos e pessoas com 70 anos que estavam escrevendo o primeiro livro. Então, para você ver que não existe uma faixa etária para começar a escrever e para ser escritor, porque isso não é que nasça com a pessoa, muita gente, muitas pessoas trabalham e lutam para ser escritores. A gente precisa estudar bastante, ler bastante para ser escritor. Hoje a gente vê muitas crianças dedicadas às novas tecnologias. Todas têm celular, tablet. Qual o impacto disso na vida dessas crianças? Você acha que isso também influencia de alguma forma esse mercado? A era da internet dificulta o contato com os livros ou não? Nós devemos fazer, eu digo nós, educadores, pais, avós, comunidade, enfim, que eles sejam aliados. Porque as tecnologias fazem parte da nossa época. As crianças já nascem, como você disse, com essa facilidade na digitação do celular, digitando num teclado. Então, assim, isso é fato. A gente não pode abafar, muito menos deve tolir demais, mas deve regular. Existe a necessidade, sim, de usar essa tecnologia para uma coisa mais construtiva, para uma criatividade. Existem blogs, diversos blogs em que as crianças e os jovens estão tendo o seu blog e tal. Usar de uma maneira crítica, de uma maneira literária. Ver quem é que está escrevendo, como está escrevendo. Criticar uma leitura sua é postar um livro que você gostou, compartilhar isso. Não que o livro em papel esteja mudando sua função ou saindo do mercado. Isso acho muito difícil que saia. Mas ali há uma coisa sempre a outra. A gente sabe que também existem os e-books, os livros disponíveis na internet. Esses livros eletrônicos podem, de alguma forma, facilitar o interesse pela leitura? O negócio é a pessoa estar disposta a pegar um tablet e ler um livro. Uma não se adapta direito, por visão, por qualquer motivo, tem o livro. Tem o quê? Tem o outro, tem teatro de peças, sabe? Fazer uma crítica a uma peça de teatro, que é uma espécie. E depois você vai procurar filmes, que depois você vai procurar o livro, vai dar uma olhada. O livro que você leu e depois se torna um filme, se torna uma peça de teatro. Muita gente compra livros, mas por falta de tempo e de outras prioridades, eles ficam nas estantes e às vezes nunca são lidos. O que fazer para incentivar esse hábito? Como garantir uma nova geração de leitores no Brasil? Há uns 50, 60 anos atrás, os pais, mais a mãe, mais os pais, estavam mais próximos do filho. Esse contato era mais fácil. Marcava-se um cinema, fazia leitura em casa. Depois os pais começaram a trabalhar, os filhos ficavam com os avós. Só que hoje nem os avós estão aí. Os avós estão aproveitando mais o dia a dia. Os avós estão viajando, os avós estão fazendo curso. Então, assim, não existe mais aquele tempo que existia antes. A gente tem que fazer um tempo. Tem que separar um tempo. Da mesma maneira em que a gente separa um tempo, a pessoa passa o dia inteiro cansado, vai trabalhar, não sei o que. Quando sai, tem disposição para ir nadar, tem disposição para ir para a academia. Quando chega em casa, não tem disposição para ler um livro com o filho, para fazer uma leitura à noite. Para, às vezes, até fazer uma tarefa que o filho ficou em casa e não fez a tarefa durante o dia. Então, assim, ainda é a medida. O que é? Nem tanto um lado, nem tanto o outro. Um meio termo. A gente procurar um meio termo nisso. Aqui em Brasília, nós temos um açougue que disponibiliza livros para a comunidade. Você acha que ideias criativas como essa podem, de alguma forma, incentivar o hábito da leitura? Sem dúvida alguma. Então, assim, você falou do açougue, mas a gente tem o açougue, a gente tem farmácias, a gente tem clínicas de odontologia, que tem lá uma prateleira com livros. Pontos de ônibus. Paradas de ônibus que veio do açougue, justamente. Existe ônibus, ele tem uma prateleirazinha, sabe, manual, mas todos, toda a frota tem com livros disponíveis. Para a população. E ali você pega, você troca, você deixa algum, enfim. Tudo isso é importante e não deve parar. Para finalizar, qual é a importância da leitura? A gente já observou, isso é até comprovado, digamos assim, que quanto mais você ler, melhor você desempenha o seu papel profissional, o seu papel de lazer, o seu papel na vida. E não é só, porque assim, a leitura, ela vai te dando uma sensação de poder, de saber, de conhecimento, realmente, que ninguém vai tomar. E vai te dando uma parte crítica, porque você vai começando a dizer, isso serve, isso não serve, isso não é bem assim. E é isso que a gente precisa. E é isso que a população precisa. Eu entrevistei hoje a escritora e diretora financeira do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, Gassi Simas. Nós conversamos sobre a importância da leitura e como incentivar esse hábito no país. Para saber mais sobre esse assunto e as nossas ações, acesse o site e as redes sociais do MEC. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho